Ok, vamos mostrar do jornal mesmo, tá aqui, olha, vamos ver se vocês conseguem ler aqui. A Bruna Marquezine, umas informações falsas também, tá me irritando, disse a Bruna Marquezine. E o Tiago, aqui a Giovana, né, que escreveu primeiro, Tiago anda dando muita informação do mundo externo pro pessoal do BBB. Domingo falou do jogo, agora falou do chumbo. E aí a Bruna Marquezine, ela completou, e umas informações falsas também, tá me irritando, disse a Bruna Marquezine. E aí começou todo, né, o bafafá na internet. O que eu acredito que tenha irritado o Tiago Leifert a ponto de, pela primeira vez, ele resolver responder uma coisa. E responder com um textão, foi justamente a declaração da Bruna Marquezine. Ele ficou magoado, ele magoou, gente. E aí, olha que a coisa, o caldo entornou. Ele foi pras redes sociais, botou uma imagem lá do Batman, eu não captei muito o porquê, mas acho que ele tava falando de super-herói, aquela coisa toda. E colocou esse texto gigante, esse textão, que a gente vai ler pra vocês agora, que é o seguinte. Vamos combinar uma coisa? Espancar, chutar uma pessoa caída, é um ato errado e covarde no mundo real e no virtual. Quando pessoas, não é, erram, eu acredito no diálogo, no arrependimento, perdão. Em casos mais graves, na justiça, isso não é ser condescendente, isso é tomar o caminho mais difícil e, hoje em dia, super solitário. Ele quer falar aí e ele diz o caminho certo. Não acredito que destruir a vida de uma pessoa com linchamento virtual resolva o problema original. Pelo contrário, ao tentar resolver o problema espancando, você acaba criando outro, gerando ainda mais ódio e violência, ferindo e provavelmente tirando o foco da solução. Linchamento virtual é tão errado quanto qualquer outra coisa. Não faz de você uma pessoa melhor e não conserta o mundo. Quem lincha é herói ou vilão? Não adianta nada ficar de biquinho. Aqui foi tudo pra Bruna. Depois ela ainda pergunta se foi pra ela, mas tá na cara. Aí ele fala o seguinte, olha, não adianta nada ficar de biquinho quando te atacam na internet e depois atacar os outros com seus milhões de seguidores. Ela só tem 39, aliás, ela tem 38, né? Ela só perde pra tatar. Não adianta nada salvar cachorros e gatos se pra isso você destrói reputações e vidas humanas. Não adianta nada ficar falando de empatia a cada três posts se você não pratica quando ela é mais necessária. Porque ter empatia com quem a gente gosta é mole. Difícil é ter com quem tá errado. Eu jamais vou linchar uma pessoa e não sou o juiz do mundo. Não esperem isso de mim, disse o Tiago Leifer. E aí vem o post da Bruna Marquezine, que eu não sei também se a gente tem aí, onde alguém manda pra ela, né? E ela diz, aquilo foi pra mim, não pratiquei linchamento online. Seria um tanto exagerado dizer isso. Existe uma grande diferença em fazer uma crítica ou discordar de algo, dividindo sua opinião quando cabível e fazer comentários maldosos ou iniciar um linchamento virtual. Eu, hein? Eu, bem, pelo menos que tá escrito aí, é muito doido. E aí teve, eu acho que hoje ou ontem ela andou elogiando o Leifer. Aí ela resolveu passar um pano mesmo na história e começou a elogiar o apresentador. Mas antes disso, teve um apresentador de reality show, ou seja, sabe e conhece como é difícil o esquema de você apresentar um programa no gênero, né? Um programa que basicamente ele conta com a opinião do público mesmo, em massa. E aí é que acontece essas guerras de opiniões, na verdade. Vem Marcos Mion e rapidinho defende o Tiago Leifer. Vamos ver agora. Olha lá. Marcos Mion, isso sim é um fado sensato. Porque tem muita história da fada sensata, quando você dá a opinião, que as redes sociais concordam no geral, né? Então ele chamou o Leifer de fado sensato. Isso sim é um fado sensato. Para usar a linguagem dos hipócritas, linchadores de plantão. Mandou bem demais, irmão, disse o Marcos Mion, para o Tiago Leifer. E estamos por aí por enquanto, né? Por enquanto. Na minha opinião, achei desproporcional ao fato o textão do Tiago Leifer. Acho também que o pessoal está julgando muito ele em termos da sua apresentação. O que metade é justo e outra metade é injusto. Porque o Tiago Leifer, e a gente comentou isso aqui, vocês que seguem o programa sabem, a gente falou. Eu falei aqui. Olha, o Tiago, ele está incorrendo no mesmo erro do Roberto Justus na Fazenda, a última edição que o Roberto Justus apresentou. Ele está endossando coisas erradas da direção. E foi, infelizmente, o que ele fez. E eu ainda disse aqui, talvez não porque ele concorde com isso, mas é a diretriz, é a orientação para que assim seja feito no ar. De ele ficar passando pano para as atitudes machistas, gente. Isso foi feito de verdade. E vocês viram a reação de todos nós em relação a tudo que aconteceu lá dentro. E não estávamos errados. Se não, não tinha intimação para o Big Brother, não tinha virado notícia no Jornal Nacional, porque a Globo precisava dar uma satisfação para o público e mostrar que cortava na própria carne. Não teria agora, no caso do Pyong, ele também vai receber intimação, também vai ter que depor na DEAN, na Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, essa coisa toda lá no Rio de Janeiro. É porque os assuntos são sérios. Então, tentar mascarar isso, não pegou lá no diretor, vai pegar no apresentador. Quanta coisa que, ó, faz tudo errado aqui, sobra tudo para mim, sabe? Brincadeira, viu, gente? Mas é assim, quem ancora é que leva tudo pela cabeça. E ele endossou, ele topou, ele foi lá e fez, sobrou para ele, realmente. Então, Thiago, acho o seguinte, a gente gosta muito de você. Traz o bonequinho do Thiago Leifert aqui. Ai, já senti que vai entrar. É assim, gosto dele, achei que ele pegou o pique do reality, ele é um bom apresentador, mas teve essa pisada de bola, sim. Então, eu acho que esse primeiro, essa primeira grita do pessoal na internet, absolutamente injusta. Essa outra parte, que é o que irritou a Bruna Marquezine, que é o que irritou a Giovanna Euban, que trouxe essa enxurrada de coisas que deixou o Leifert muito irritado, aí eu já não acho justo, porque ele está fazendo o certo, precisa botar fogo no parquinho, precisa. Ele está fazendo de uma maneira inteligente. Ele já tinha feito isso lá atrás, no 18, no do Caisar, no 19, não conta, esquece, apaga. Mas é exatamente isso. Tem horas que você solta, sim, umas pistas, que podem ser verdadeiras ou que podem ser falsas, porque aí bagunça a cabeça dos participantes. E eles pensam que é uma coisa ou outra, eles mudam o rumo do jogo. É aí que as coisas acontecem. Ah, deixaram todo mundo chegar da casa de vidro, o Daniel e a Ivi, dois chatos. Ele eu avisei, ela eu não sabia, mas é pior que ele ainda. Dois chatos. Mas chegaram lá com algumas informações, passaram, o mundo gritou, porque não pode, porque agora perdeu a espontaneidade, e não era verdade. Tinha realmente que depois bagunçar essa história. Passaram algumas informações, eles reagiram e já mudaram o jogo. Aí vem o contra-ataque, não, mas as informações não eram verdadeiras. Aí eles piram na batatinha. E é assim que funciona. Então, essa parte, eu acho que o Leifert não merece de verdade. Bom, opinião, opinião e opinião. Olha, quando não querem que informações externas cheguem ao programa, não coloca gente que estava numa casa de vidro. Então, eu acho que, querendo ou não, sabe, não tem o concurso do maior corno do Brasil? Parece que o Big Brother virou o concurso do maior machista do Brasil. A gente só vê isso. Eu acho que essa pimenta muda um pouco o jogo. Mas não é o suficiente. Não deveria fazer parte, mas não é o suficiente. Mas e o Leifert? Então, é justamente a posição dele em levar essa informação lá pra dentro. Eu não vejo mal, eu gosto do inferno mesmo. Eu quero que pegue fogo, ele brigue com a Bruna Marquezine. Eu quero que aconteça tudo isso. Agora, linchamento virtual é demais. Só porque falou, me irrita. É, ela não falou isso. Não, ela não provocou linchamento virtual. Não provocou nada, de verdade. Algumas celebridades, elas têm um verdadeiro fã-clube fora. O que a pessoa falar, as outras pessoas, elas não conseguem nem pensar o que ela tá falando. E ela vai lá, ela tá falando do Tiago Leifert. Tiago, você não presta? Sua mãe, não sei o quê, seu pai, aquela coisa toda. Então, assim, precisa ter um pouco mais desse senso. Acho que o Tiago, como apresentador, tá indo muito bem. Esse lance de colocar, eu não vi ainda uma interferência no jogo de colocar alguma coisa que tá acontecendo fora pra dentro. O que eu não concordo com você, e muitas vezes a gente entende, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Tem um diretor, a decisão foi tomada por ele, ele é apresentador, ele vai fazer aquilo. Às vezes mesmo não concordando. Sim. Mas eu tô falando, é isso? Esse é o erro que fica, ou por concordar ou não concordar, ele tem que fazer e pega muito mal. Exatamente. Se o diretor falar assim, não cante no programa, nós vamos cantar? Vamos. Nós vamos cantar? Aqui nós vamos. Ah não, senhora, vamos um pouquinho. Eu não cantei porque não tá tudo certo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Tá certo, fechando, Felipe. Olha, você sabe, eu acho que reality show, ela forma verdadeira milícias, né? É uma coisa absurda. É isso. Então, tem a turminha do bem, do mal, enfim. Porém, porém, eu recebi já que tá tocando nesse assunto, que um diretor teria chamado a Bruna Marquezine falando assim, olha, de vez em quando causa alguma coisa lá na internet. Porque ela era a maior torcedora mais famosa. E ela, de repente, dá um movimento aí nessa história toda. Então, como na televisão nada se cria, ou quer dizer, tudo se cria hoje em dia, eu começo a acreditar que possa ser também uma das estratégias da própria Rede Globo pra fomentar a história. Porém, o Tiago Leifert talvez não esteja sabendo de absolutamente nada disso. Mas é importante. E eu sou super a favor dele. Com certeza. Super a favor do que é da decisão que ele tomou. Acabou esse assunto. O Tiago Leifert aqui conosco. Tiago, continuamos dando voto de confiança. Por enquanto, tá tudo ok. E eu só achei exagerado, né? Mas ele que tá na fogueira, ele que sabe o quanto dói. Mas realmente, continua do jeito que tá, porque eu acho que tá legal. Tem que dar dica, tem que desmentir a dica, tem que provocar outras coisas pra esse pessoal não ter uma linha de atuação. Eles ficarem batendo cabeça durante um tempo, porque é aí que a máscara cai de verdade, tá? Tchau.